Olá amigo vestibulando, neste nosso encontro analisaremos um dos mais importantes romances da literatura brasileira Memórias de um sargento de milícias que focaliza o rio popularesco da época de D. João VI, portanto o segundo reinado É um romance de costumes ou novela picaresca, profundamente inovador e pioneiro na caracterização do anti-herói O romance apresenta duas partes, a primeira com 23 capítulos e a segunda com 25 Vamos já diretamente a nossa síntese desse longo enredo Era no tempo do rei, que rei? D. João VI O narrador em terceira pessoa inicia a narrativa comentando o canto dos meirinhos, uma das esquinas do Rio de Janeiro Compara os meirinhos de hoje com os de ontem, do tempo do rei Os meirinhos eram oficiais de justiça do rei, de outrora tinham um certo status Dentre esses meirinhos, destaca-se Leonardo Pataca Vamos conhecendo? Vamos a um segundo texto? Chamavam assim a uma rotunda e gordíssima personagem de cabelos brancos e carão averbelhado Que era o decano da corporação, o mais antigo dos meirinhos que viviam nesse tempo A velhice tinha o tornado moleirão e pachorrento Com sua vagareza, atrasava o negócio das partes Não o procuravam e por isso jamais saía da esquina Passava ali os dias sentado na sua cadeira, com as pernas estendidas e o queixo apoiado sobre uma grossa bingala Que depois dos 50, era a sua infalível companhia Do hábito que tinha de queixar-se a todo instante de que só pagassem por sua citação A módica quantia de 320 réis E aí vieram o apelido que juntavam ao seu nome Leonardo foi ao Gibebe em Lisboa, sua pátria O Gibebe é sinônimo ao Gibebe de alfaiate, ou vendedor de roupas baratas Aborreceu-se com o negócio e veio para o Brasil No navio, durante a viagem, conhece Maria da Hortaliça Mariazinha, quitandeira das praças de Lisboa Uma camponesa rústica, rechonchuda e bonitota Ao sair do tejo, estando a Maria encostada à borda do navio Leonardo fingiu que passava extraído por junto dela E com um ferrado sapatão, deu-lhe uma pisadela no pé direito Maria, como se esperasse por aquilo, sorriu envergonhada E deu, com um mar de disfarce, um tremendo beliscão Nas costas da mão esquerda de Leonardo Segundo os usos da terra, isto era uma declaração de amor Olha só Passaram o resto do dia namorando e no dia seguinte já eram amantes Quer saber as consequências dessa brincadeira de navio? Olha o texto Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos Foram os dois morar juntos E daí a um mês, manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão Sete meses depois, teve a Maria um filho Formidável menino de quase três palmos de comprido Gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão O qual, logo depois que nasceu, mamou duas horas seguidas sem largar o peito Chegou o dia do batizado de Leonardo Foi madrinha a parteira e padrinho o barbeiro Muita festa, conhecida como função Os convidados do dono da casa, que eram todos da Leymar Cantavam ao desafio, segundo os seus costumes Os convidados da comadre, que eram todos da terra, dançavam o fado Até Leonardo Pataca cantou uma modinha A festa acabou tarde A madrinha foi a última que saiu Deitando uma bênção ao afilhado E pondo-lhe no cinteiro, na cinta, um rameiro De, um raminho de arruga Surgem os primeiros infortunios E vem confusão por aí Aos sete anos, Leonardo mostra-se traquinas, guloso Quando não traquinava, comia A Maria não lhe perdoava e trazia-lhe bem maltratada uma região do corpo Porém, ele não se emendava Por esta ocasião, Leonardo Pataca começou a arrepender-se seriamente de tudo que tinha feito Por e com Maria Pior, passou a suspeitar de que estava sendo traído Tinha notado que um certo sargento Passava-lhe muitas vezes pela porta com olhares curiosos Depois, começou a estranhar que um certo colega seu Ou procurasse em casa para tratar de negócios do ofício Mas sempre em horas desencontradas Finalmente, aconteceu-lhe por três ou quatro vezes Cruzar próximo a sua casa com o capitão do navio Em que tinha vindo de Lisboa Um dia de manhã, entrou sem ser esperado pela porta dentro Alguém que estava na sala abriu precipitadamente a janela E saltou por ela para a rua E desapareceu Pataca perdeu as estripeiras Ficou cego de ciúme Largou na pressa sobre um banco uns altos que trazia embaixo do braço E partiu em direção a Maria com os punhos serrados gritando Grandissíssima! E quando ia completar a injúria, acabou engasgando E pôs-se a tremer com todo o corpo Pataca deu de inúmeros socos Maria, depois de uma mútil tentativa de resistência Desatou a correr, a chorar e a gritar pelo compadre, o barbeiro Mas o compadre estava culpado, ensaboando a cara de um freguês E nada pôde fazê-lo Leonardo, enquanto a mãe apanhava de Pataca Ocupava-se tranquilamente em rasgar as folhas dos altos Ai que moleque! Pataca enfurecido Suspendeu o menino pês-oreiras Fazendo dar no ar uma meia-volta Erguei o pé direito e Assenta-lhe em cheio os glúteos Atirando-o sentado Quatro braços de distância És filho de uma pisadela e de um beliscão Mereces que um pontapé te acabe a casta Filho de uma pisadela e de um beliscão? Leonardo fugiu em direção ao padrinho, o barbeiro Atracando-se as pernas Nesse momento, o padrinho erguia por cima da cabeça do freguês A bacia de barbear que lhe tirara dos queixos Com o choque que sofreu, a bacia inclinou-se e o freguês recebeu um batismo de água de sabão Esse, Leonardo, aprontará ainda muitas outras mais Leonardo, praticamente expulso de casa, passa a morar com o barbeiro Maria fugiu para Portugal com o capitão de um navio Que partiram na véspera de noite O compadre, ao saber da notícia, disse com sorriso maligno, idônico Ah, foram saudades da terra O pequeno Leonardo, enquanto se achou novato em casa do padrinho Portou-se com toda a cisudez e obediência Apenas, porém, foi tomando mais familiaridade Começou a pôr as manguinhas de fora Mesmo nas travessuras mais malignas do menino, o padrinho achava muita graça Não havia para ele, em todo o bairro, o rapazinho mais bonito E contava para todos tudo o que ele fazia, até suas malcriações O menino, gozando de tanta e total imunidade, fazia tudo quanto lhe vinha a cabeça Divertia-se em fazer caretas aos fregueses, quando estes se estavam parbeando E escondia a navalha do padrinho, para irritação dos impacientes fregueses, com a cara cheia de sabão Atirava pedras aos telhados dos vizinhos Ninguém por ali gostava dele, por causa de suas travessuras Mas o padrinho sonhava ali, uma grande fortuna, em uma elevada posição Seria talvez bom mandá-la ao estudo Porém, para que diabo serve o estudo? Que tal clérigo? Um senhor clérigo, pensava o padrinho é muito bom É uma coisa muito séria, ganha-se muito Está dito, há de ser clérigo Perceba o status do clérigo, isto é, do padre Mas Leonardo não gosta da missa Não, não gosta de missa Um dia estando, o pequeno sentado à porta da loja, ao anoitecer Viu ao longe, no princípio da rua, um acompanhamento alumiado pela luz de lanternas e tochas E ouviu padres a rezarem Estreveceu de alegria e pôs em pé de um salto Era a via sacra do bom Jesus Leonardo acompanhou a via sacra e durante o trajeto conheceu dois outros meninos do seu tamanho Enquanto o compadre aflito procurava por toda parte o menino Sem que ninguém possa dar notícias dele Vamos ver o que é feito do Leonardo Pataca E em que novas confusões está agora ele metido O Pataca está apaixonado por uma cigana Que conhecera pouco tempo depois da fuga da Maria Mas ela acaba também abandonando-o Pataca desesperado e decidido a recuperar a posse da amada Recorre à feitiçaria e entrega-se de corpo e alma ao caboclo da casa do Mangue da Cidade Nova Tinha-se exasustado a uma infinidade de provas Que começavam sempre por uma contribuição em dinheiro E ainda nada havia conseguido Tinha sofrido fumigações de ervas sufocantes Tragado bebidas de muito enjoativo sabor Sabia de cor milhares de orações misteriosas E ia depositar quase todas as noites em lugares determinados Quantias e objetos com o fim de chamar em auxílio Dizia o caboclo as suas divindades Apesar de tudo a cigana resistia e não voltava ao seu convívio Leonardo decidiu-se finalmente sujeitar-se à última prova Que foi marcada para meia-noite em ponto na casa que já conhecemos Lá chegando pontualmente Pataca encontrou o caboclo Que não consentiu que ele entrasse sem tirar as roupas E em seguida cobriu-o com um manto imundo E permitiu a entrada Havia no meio da sala, na pequena fogueira Leonardo foi obrigado a ajoelhar-se em todos os ângulos da casa E recitar orações que já sabia E mais algumas que lhe foram ensinadas na ocasião Depois de orar junto da fogueira Neste momento saíram do quarto três novas figuras Que vieram tomar parte na cerimônia E começaram junto com o sacerdote Uma dança sinistra em roda de Leonardo De repente sentiram bater levemente na porta Da parte de fora E uma voz descansada dizer Olha a porta! O Vidigal disseram todos há um tempo assustadíssimos Quem será esse Vidigal para provocar tanto medo? Vamos conhecer o Vidigal? Vamos a um texto O major Vidigal era o rei absoluto O árbitro supremo de tudo que dizia respeito a esse ramo de administração Era o juiz que julgava e distribuía a pena E ao mesmo tempo guarda que dava caça aos criminosos Nas causas da sua imensa alçada Não havia testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo Ele resumia tudo em si A sua justiça era infalível Não havia apelação das sentenças que dava Fazia o que queria E ninguém lhe tomava contas Exercia, enfim, uma espécie de inquisição policial Era o Vidigal um homem alto, não muito gordo, com alis de moleidão Tinha o olhar sempre baixo Os movimentos lentos E voz descansada e adocicada Voltemos ao momento da chegada do Vidigal A casa do caboclo A porta abriu-se sem resistência E o major Vidigal com seus granadeiros Encontrou-os em flagrante delito de micromancia Vidigal obrigou-se a reiniciar a dança E mandou os granadeiros chicoteá-los por algum tempo Em seguida, depois de um quarto de hora Vidigal começou a fazer um sermão a cada um Dirigindo-se a Leonardo Censurou-o pelo fato de ser um oficial de justiça Um meirinho Que deveria dar o exemplo Vidigal arrematou Você há de ficar curado Vamos para a casa da guarda Leonardo desesperou-se Rogou ao major que o poupasse O major foi inflexível A casa da guarda era no Largo da Sé Era uma espécie de depósito Onde se guardava os preços que se faziam de noite Para se lhes dar depois conveniente destino Leonardo, humilhado e envergonhado Passou ali o resto da noite E grande parte da manhã Exposto à vistoria dos curiosos E para sua infelicidade Passou por ali um colega seu A essa altura, onde estará Leonardo, hein? É bom lembrar que Durante a Via Sacra, conforme já narramos Leonardo conheceu dois meninos ciganos E após o término da prostissão Acompanhou-os até a casa de seus pais Onde, como de costume Havia festa de ciganos Leonardo assistiu a festa enquanto pôde Depois dormiu embalado pela viola E pelo sapateado Quando amanheceu O padrinho o encontrou e perguntou-lhe Menino dos trezentos Onde te meteste tu? Fui ver um oratório Não disse que eu ia ser padre? O padrinho olhou o menino por um tempo E não podendo resistir ao ar de ingenuidade Que ele mostrava, desatou a ri E levou o japa dentro Completamente apaziguado Ingenuidade ou esperteza? Pataca é solto da prisão Graças à interferência da comadre Enquanto isso, o compadre começou a ensinar o ABC ao menino E ele empacou no F Dentro da F E nada o fazia passar adiante Aqui, narra-se como o compadre, que é barbeiro Passou por médico de um navio negreiro Que vinha para o Brasil ao salvar a vida de dois marinheiros doentes Sangrando-os Também o capitão do navio adoeceu E foi sangrado pelo compadre Mas infelizmente morreu depois de três ou quatro sangrias Mas ganhou a simpatia e a amizade do capitão Que antes de morrer Entregou-lhe uma cinta de ouro De couro, perdão E uma caixa de pau Cheia de um bom par de dobras em ouro e prata Pedindo que as entregasse Apenas chegasse a terra A uma filha sua Sabe o que aconteceu? O compadre, muito malandrão Ficou com a herança do capitão E serviu que ele passava por cirurgião, né? É barbeiro O narrador, num flashback Revela que um cadete, filho do tenente-coronel Desvirginou uma moça em Portugal sem casar-se com ela O tenente-coronel, para silenciar o escândalo Deu uma quantia em dinheiro E Maria veio para o Brasil Esta Maria nada mais é do que a Maria da Hortaliça Casada com Pataca e mãe de Leonardo Quando o tenente-coronel, que tinha vindo para o Brasil Junto com o El Rey Ficou sabendo que ela vivia com Leonardo Pataca E para atender sua consciência Procurou ajudá-la e por extensão ao marido Foi o tenente-coronel Que por meio de um amigo Conseguiu a libertação de Leonardo da prisão Leonardo é muito lento na aprendizagem E também não revela inclinação religiosa Por causa disso, o barbeiro resolve colocá-lo na escola Como será que Leonardo se comportou na escola? Um desastre Muita palmatória, bolos e fugas Acaba abandonando a escola Leonardo faz amizade com Coroinha E para ficar livre da escola Transforma-se também em Coroinha ou Sacristão O barbeiro fica animado Achando que seu afiliado seria padre E que realizaria assim Se houver o sonho Leio do engano, meu compadre Na igreja, enquanto Coroinha Leonardo apronta novas molecagens Complicou a vida do mestre de cerimônias O padre que roubou a cigana do pai dele Durante uma cerimônia Vingou-se da portuguesa Que o xingara certa feita Jogando-lhe junto com seu amigo Sacristão Fumaça de incenso na cara E derramando-lhe cera na mantilha Leonardo continua com suas travesturas E agora, a vítima é o padre mestre de cerimônias Mais tarde, o mestre expulsou Leonardo da igreja Esse Leonardo é terrível, hein? Mataca descobre que o mestre de cerimônias Roubou-lhe a cigana E resolve vingar-se dele No aniversário da cigana Contratou Chico Juca Para criar confusão na festa E avisou o Major Vidigal Que haveria muita briga Vidigal aparece na festa E prende todo mundo, inclusive o padre Depois da prisão E da humilhação sofrida O padre arrepende-se E deixa a cigana Pataca consegue reconquistá-la E passam a viver juntos O compadre resolveu levar Leonardo A casa de Dona Maria Uma mulher velha e muito gorda De bom coração Devotada aos pobres Que tinha mania de demandas judiciais Ações judiciais Lá também estava a comadre E a vizinha Aquela portuguesa Que Leonardo e o sacristão Queimaram na igreja Todos discutem o futuro do garoto Dona Maria Sugere que ele seja procurador de causas Um cartorário Outra figura que gozava De enorme prestígio na época Mas Leonardo Mais uma vez Contradiou os desejos do padrinho Não foi para Coimbra Não se tornou padre Não trabalhou em cartório Constituiu-se na verdade Num completo vadio Um vadio mestre O padrinho Desespera-se Agora Já moço Leonardo Viva sem trabalhar E não quer saber de nada Novas traições da cigana Pataca desiste dela E casa-se com Chiquinha Uma sobrinha da comadre Dona Maria Ganha uma demanda Para ser tutora De uma sobrinha órfã Seu nome Luizinha Vamos conhecer a moça? Ao texto Era a sobrinha de Dona Maria Já muito desenvolvida Porém que Tendo perdido as graças de menina Ainda não tinha adquirido A beleza de moça Era alta Magra Pálida Andava com o queixo Enterrado no peito Trazia as pálpebras Sempre baixas E olhava a furto Tinha os braços finos E compridos O cabelo cortado Dava-lhe apenas Até o pescoço E como andava Mal penteado E trazia a cabeça Sempre baixa Uma grande porção Lhe caia sobre a testa E olhos Como uma viseira O compadre E o afiliado Visitam Dona Maria Com frequência Numa dessas visitas Leonardo conheceu Luizinha Sai rindo dela Mas não consegue mais Esquecê-la Leonardo apaixona-se Por Luizinha Após uma festa Do divino Ficam muito íntimos O narrador Faz uma belíssima Caracterização Dos hábitos populares Como Luizinha Era um bom partido O único herdeiro De Dona Maria Surge outro pretendente O espertalhão E velhaco José Manuel De 35 anos Sujeito falante Maldizante E mentiroso Os padrinhos Compadre e comadre Unem-se num plano Para eliminar José Manuel Da concorrência Leonardo Que agora já Acha Luizinha bonita Faz uma declaração De amor a ela Numa cena marcada Por momentos De intensa Comicidade Luizinha também Gosta de Leonardo Nasce a filha De pataque Chiquinha A comadre Fez o parto A comadre Difama José Manuel Para Dona Maria Inventa que lhe raptaram Uma moça Na porta da igreja E que ela Comadre Vira tudo Dona Maria Convencida Que José Manuel É um mau caráter Expulsam De sua casa José Manuel Nada satisfeito Para recuperar Seu prestígio Junto a Dona Maria E a Luizinha Convence o mestre De rezas Ajudá-lo A desmascarar A comadre Momento triste Da narrativa Morre o barbeiro Com o padre Deixando todos Os seus bens Para Leonardinho Quem aparece agora Para tomar conta De Leonardinho Quem aparece Interessado em seus bens Adivinha Leonardo Pataca O pai Leonardinho volta Para a casa Do pai E ficam Todos morando Juntos Mas essa alegria Durará pouco Certo dia Leonardinho Brinha com Chiquinha Pataca Assume o partido Da mulher E expulsa O filho De casa Pela segunda vez Correndo atrás dele De espada Em punha A comadre Procura o afiliado E a vizinha Comenta o fato Leonardinho Reencontra O antigo colega O sacristão da Sé Durante o piquenique Entre jovens Através dele Ele fica conhecendo Vidinha Quem é Vidinha? Vidinha É uma mulata linda Bonitota Pessoal Leonardinho Acaba por se apaixonar Por Vidinha Seu segundo amor E passa a viver Como agregado Na casa do antigo Sacristão da Sé A nova família De Leonardinho Duas irmãs Quarentonas Viúvas Uma com três filhos E outra com três filhas Uma dessas moças Era Vidinha A mais bonita Das três E disputada Por dois primos Mais confusão A vista Os primos de Vidinha Enciumados Tramam contra Leonardinho As velhas E a moça Tomam partido De Leonardinho Muita briga e confusão Leonardinho quer sair de casa Mas as velhas Não consentem Foram com a cara dele Chega a comadre Essa comadre Quebra cada galho Hein? Muita conversa Leonardinho concorda em ficar Vidinha Se alegra muito Mas os primos Querendo vingança Procuram o Vidical E acusam Leonardinho De tirar proveito Das viúvas E de trazer Discórdia Para a família Vidical Resolve Prender Leonardinho A caminho Da prisão Leonardinho Foge Humilhando Major Vidical Na frente De seus Granadeiros E do povo Da rua Vidical Jura vingança Como Leonardinho Já havia esquecido Luizinha José Manuel Conseguiu O consentimento De Dona Maria Para se casar Com Luizinha Depois de ganhar Uma ação judicial Para a velha senhora Luizinha Que amava Leonardinho Aceita o novo Pretendente Com bastante indiferença O casamento É celebrado Com grande festa E carruagens Perceba Como os casamentos Eram arranjados Alencar Também mostrou isso Nos seus romances românticos Em senhora Particularmente Você se lembra disso Né? A comadre Achando que o afilhado Ainda estivesse preso Procura o major Vidical E chora ajoelhado A seus pés Enquanto suplica Pelo afilhado É ridicularizada Pelos granadeiros O major A comadre Consegue finalmente Tirar Leonardinho Da vadiagem Arrumou-lhe um trabalho Um emprego Na uxaria real Isto é Na despensa do rei Ali mora Junto com sua mulher Por sinal muito bonita O toma largura Assim chamado Por causa de sua aparência Era grandalhão E desajeitado Leonardinho Se engraça com a mulher Do toma largura E esquece Vidinha agora Passa o maior tempo Na uxaria Tentando conquistar A mulher do grandalhão Um belo dia O toma largura Surpreende Leonardinho Servindo sopa A sua mulher Tentando seduzi-la Corre atrás dele Esburrando-o Consequência De mais essa atitude Irresponsável De Leonardinho Simplesmente Foi demitido Do emprego Olha que rolo Que esse rapazinho Vidinha Toma conhecimento Do fato E vai tomar satisfação Com a mulher Do toma largura Revelando-se Ciumenta Leonardinho Vai atrás dela E por azar Encontra o Vidical Prisioneiro outra vez Vidinha xingou muito Toma largura E sua mulher O toma largura Encantado com a beleza De Vidinha Resolve conquistá-la Além da conquista amorosa Poderia vingar-se Do que Leonardinho Lhe fez Acompanha Vidinha Para saber onde ela mora O toma largura É recebido com festa Pelos familiares de Vidinha E nem imagina A armadilha Que lhe prepararam Ele bebe muito E provoca maior confusão Quem chega Deu confusão Da quem? Vidigal Chega com o grupo De granadeiros E um deles Dá ordem Para levar o toma largura Querem saber Quem é esse granadeiro? Ha ha É Leonardinho Oh Por que Vidigal Transformou Leonardinho em granadeiro? Depois de preso O major Vidigal Levou-o a sentar praça No regimento novo E requisitou-o Para ajudar Nas tarefas policiais Sem falar Na vingança prometida E encontrada Pelo major Para a surpresa geral Leonardinho revela Se competente no serviço E é incumbido De participar Da prisão Do bicheiro E cantor de modinhas Teotônio Na festa de batizado Da filha de Patate Chiquinha Mas Leonardinho Simpatizando-se com Teotônio Conta-lhe que deverá Prendê-lo Por ordem do major Em seguida Arma um plano de fuga Para o Teotônio Para enganar o major Ele continua aprontando O major Vidigal Percebendo a manobra De o major Vidigal Manda prendê-lo Novamente Ai Leonardinho Bateu o recorde A comadre Não conseguindo Soltar o afilhado Pede a ajuda A dona Maria Que por sua vez Recorre A Maria Regalada Antiga conhecida Do major Quem é a Regalada? Regalada Era de um gênio Sobretudo folgazão Vivia em contínua Alegria Recebe de tudo E de cada vez Que via Fazia-o por muito tempo E com muito gosto Daí Vinha o apelido Regalada Que haviam juntado O seu nome Maria Regalada Tinha um verdadeiro amor Ao major Vidigal Que lhe pagava Na mesma moeda José Manuel Logo depois Da lua de mel Mostrou-se Não ser grande coisa Maria Regalada E acumada E acumada E tentam convencer O major A soltar Leonardinho O major resiste Parece que dificilmente Se derá Então Maria Regalada Coxicha alguma coisa Em seu ouvido E ele promete Não apenas soltar Leonardinho Mas fazer alguma coisa Para melhorar Melhorar sua situação Na guarda José Manuel Em virtude de uma ação Movida por Dona Maria Agora Morre de apoplexia Ou seja De derrame Cerebral Leonardinho É finalmente libertado Velório De José Manuel Leonardinho Comparece Usando uma farda nova Isso agrada muito Luizinha A viúva Foi um reencontro Emocionado Na despedida Leonardinho Deu-lhe um aperto De mão Sabe o que significava Na época Um aperto de mão Desse tipo Compromisso sério Terminado o luto De Luizinha Ela e Leonardinho Retomam o namoro Querem se casar Mas enfrentam Um sério problema Naquele tempo Leonardinho Não podia se casar Só com autorização O consentimento Do major Mais uma vez Por influência De regalada Vidigal consegue A baixa De Leonardinho Da tropa de linha E nomeia O sargento de milícias Ou seja Leonardinho Dá baixa No exército E se transfere Para a guarda civil Do sargento E na condição De sargento Chegou a hora De sabermos O que regalada Cochichou Ao ouvido De Vidigal Ou provocou Essa mudança Na vida Do nosso Anti-herói Regalada Durante muito tempo Resistiu ao convite Do major Para viverem juntos Quando fez o pedido Ao Vidigal Fez a promessa De que se fosse atendida Cumpriria o gosto Do major Hum? Acertou tudo Leonardinho Recebe do pai Leonardo Pataca A herança deixada Pelo padrinho Finalmente Leonardinho Em uniforme De sargento De milícias Casa-se com Luizinha Numa cerimônia Em que a família Compareceu Em peso A narrativa Termina Mas história Não Também não tem O final Feliz Das novelas Românticas Confira o texto Final Daqui em diante Aparece o reverso Da medalha Seguiu-se a morte Dona Maria A do Leonardo Pataca E uma enfiada De acontecimentos Tristes Que pouparemos Aos leitores Fazendo aqui Ponto final Vamos então agora A algumas observações Importantes Vamos à tela Há oito itens Para você observar Primeiro O romance Recordando Focaliza O rio Popularesco Da época De D. João VI Segundo o reinado Portanto Romance De costumes Também conhecido Como novela Picaresca Um anti-herói Não há idealizações Como há nos romances Românticos E também não há Análise psicológica Olha aí Leonardo Encarna Incorpora A chamada Personagem malandra Malandragem Ou personagem Picaresca As personagens São tipos São típicas Olha aí Personagens planos Rasos Psicologicamente E são caracterizados Pela função Pela profissão Pelo lugar que tem No grupo Do que pelo nome É compadre É comadre É mestre de cerimônias É toma largura É cigana É tenente coronel Os primos As duas velhas Tá certo? Fora da ação Nada existe A lei principal Desse romance É o movimento Percebe? Agitação incessante E o foco narrativo? Terceira pessoa Chamada o narrador Onisciente Mas cuidado Que se intromete Na narrativa Linguagem coloquial Jornalística Próxima da oralidade E uma forte presença Do humor Agora Falta a gente conferir Memórias de quem? Vamos voltar pra tela? Memórias de quem? Quem é esse sargento de milícias? Então cuidado Que há um fato real Que explica tudo isso Deem atenção agora Leonardinho É o sargento português Antônio César Ramos Que fez a guerra Cisplatina Em 1817 Como um soldado Do regimento de Bragança E que chegou A sargento de milícias Sob o comando Do major Miguel Nunes Vidical Então ambos existiram Mais tarde Já como diretor Do escritório Do correio mercantil Antônio César Relatou As suas memórias A Manuel Antônio de Almeida O autor do livro Que as transformou No romance Em questão Entendeu bem? Olha esse romance Ganha características De um romance Extremamente inovador Por essa razão Chamo sua atenção Fique bem atento Ele é importantíssimo Dentro da nossa literatura Gostaram? Um grande abraço Até o próximo encontro Tchau